Bem-vindos à Praça. Eu começava por cumprimentar mais uma excelente iniciativa da Associação Comercial de Braga, Semana da Moda, e dizer que um equipamento como a Praça está aberto a esta e a múltiplas outras iniciativas que se pretendem aqui fazer. Na verdade, quando decidimos reabilitar o mercado municipal de Braga, uma das nossas intenções era que, para além da sua função tradicional de venda de produtos frescos da melhor qualidade e da melhor variedade, aqui pudessem ser realizadas diversas outras ações. Este é um bom exemplo da materialização dessa nossa intenção e, portanto, convido todos a visitarem o mercado municipal de Braga e a desfrutarem de todas as valências que o mesmo irá seguramente proporcionar à cidade. Legenda Adriana Zanotto